Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Romanos capítulo 12 versículo 10 O apóstolo Paulo procurando orientar os cristãos em Roma a respeito da vida cristã escreveu Que o amor de vocês não seja fingido, odeiem o mal e sigam o que é bom. Com essas palavras o apóstolo ensina que o amor genuíno não é um sentimento que busca simplesmente satisfazer os prazeres e os desejos pessoais, mas é uma ação para com o próximo, uma ação que não está preocupada se irá receber algo em troca ou não. Como assim? É muito fácil uma pessoa dizer para a outra, eu amo você. No entanto, amar alguém de maneira genuína não é uma tarefa simples. Amar de verdade exige sacrifício e deixar de lado as nossas próprias vontades e desejos. Muitas vezes as pessoas fingem o amor, a bondade e o respeito unicamente porque querem conquistar algo, desse modo alimentam o seu próprio egoísmo e não amam verdadeiramente a outra pessoa. Sabendo que o coração humano é pecador e por isso falho e imperfeito, o apóstolo instrui Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Amar as pessoas com o amor de irmãos em Cristo é amar a partir do amor que vem do próprio Jesus Cristo, pois se para nós é praticamente impossível amar genuinamente, para Cristo é possível. E ele provou isso de maneira clara e contundente com a sua obra na cruz. Assim, apesar das falhas e imperfeições naturais do ser humano, Paulo insiste para que sigamos o exemplo de Cristo, o exemplo de amor que vai ao encontro de todas as pessoas, tratando a todos com respeito. Oremos. Bondoso Pai, obrigado pelo teu amor e por enviares o teu Filho Jesus à personificação desse amor. Capacita-nos por meio do teu Santo Espírito para que possamos compartilhar esse amor tão precioso com as pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém.